Vamos praticar a adição de numerais mistos. Suponhamos que queremos adicionar 2. Deixem-me escrever assim. Suponhamos que queremos adicionar 2 e 4 sétimos, mais 3 e 2 sétimos. 3 e 2 sétimos. Desafio-vos a pararem este vídeo e tentarem calcular isto. Podemos resolver isto de várias maneiras. Uma das maneiras é a seguinte. Pegamos nas partes que não são fração, podemos dizer que 2 mais 3 é igual a 5. E depois podemos dizer 4 sétimos mais 2 sétimos é igual a... Bom, 4 sétimos mais 2 sétimos vai ser igual a 6 sétimos. Esperem lá. Como é que eu fiz isto? Como é que adicionei as frações e os números inteiros? Fiz isto porque 2 e 4 sétimos é o mesmo que 2 mais 4 sétimos. 2 e 4 sétimos é o mesmo que 2 mais 4 sétimos. E depois mais 3 e 2 sétimos é o mesmo que 3 mais 2 sétimos. Então, o que fiz foi 2 e 4 sétimos mais 3 e 2 sétimos é o mesmo que 2 mais 4 sétimos mais 3 mais 2 sétimos. E podemos trocar a ordem dos números envolvidos e dizer que isto é 2 mais 3 mais 4 sétimos mais 4 sétimos mais 2 sétimos. E o que acabámos de ver foi que 2 mais 3 é igual a 5, este 5 aqui, e que 4 sétimos mais 2 sétimos é igual a 6 sétimos. Pronto, vamos resolver um exercício mais 3 sétimos mais 3 sétimos mais 3 e 3 sétimos mais 5 e 4 sétimos mais 4 sétimos mais 4 sétimos. Se adicionarmos 3 quintos e 4 quintos, obtemos 7 quintos. Dá 8 e 7 quintos. E isto não está errado. Se adicionarmos estes dois números, obtemos de facto 8 e 7 quintos. Mas esta parte é um pouco estranha, porque 7 quintos é mais do que uma unidade. Então, para ter uma noção mais concreta do número que é representado aqui, vou reescrever este número. 8 e 7 quintos é o mesmo que 8 mais... E ao invés de 7 quintos, podemos dizer que isto é 5 quintos, que é uma unidade, mais 2 quintos, mais 2 quintos. Por que isso é interessante? Porque 5 quintos, reparem, 5 quintos mais 2 quintos é o mesmo que os 7 quintos que temos aqui em cima. Ou então, podemos considerar que 5 quintos é uma unidade. E, neste caso, isto fica 8 mais 1. Que é 9 e 2 quintos. 9 e 2 quintos. Aqui, limitei-me a adicionar, tal como fiz no primeiro exercício, há uns segundos. Quando vi que esta fração era maior do que 1, decompula em 1 mais uma fração inferior a 1. Assim, pude adicionar esta unidade a 8 para obter 9, ficando a sobrar 2 quintos. 8 e 7 quintos, porque 5 quintos é uma unidade, é o mesmo que 9 e 2 quintos. Então, se quiséssemos escrever isto de uma forma mais clara, diríamos que é 9 e 2 quintos. 3 e 3 quintos mais 5 e 4 quintos é 9 e 2 quintos. Lembrem-se, 3 mais 5 dá 8. Onde é que vamos buscar este 9? Isso deve-se ao facto de 3 quintos mais 4 quintos ser maior do que 1. Onde é que vamos buscar este 9? E aí Onde é que vamos buscar este 9? O que é isso?